Fala Corretor de Móveis, Franklin Deluso falando pra você, mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas experiências de início de trajetória quando a gente fala de marketing digital e que vai te ajudar muito ao definir o seu avatar, quando se fala de definição do seu avatar. E por que isso é importante, definir o avatar? E por que isso vai fazer com que você consiga prospectar muito mais clientes utilizando esses simples passos que eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo. E o primeiro passo é o seguinte, muitas das vezes os corretores de imóveis eles acabam focando em diversos produtos diferentes, em vários clientes de tipos diferentes. E a gente precisa entender que cada público tem uma forma de ser tratado. Então a primeira dica é o seguinte, escolha um produto, escolha um tipo de cliente, um público em específico. Não é simples, eu sei que é muito tentador você ver um novo lançamento, que sai das características do teu foco e é tentador você deixar de vender aquilo, porque você diz, eu posso perder dinheiro em focar naquele produto específico. E aí de fato é complicado. Eu passo por isso aqui todos os dias. Em minha cidade, diversas vezes a gente tem vários tipos de lançamentos, vários tipos de empreendimentos na planta, com vários tipos de oportunidades diferentes. E a gente fica de fato tentado. Mas uma técnica que você pode fazer para começar a focar num produto específico, é você de fato começar a anunciar aquilo que é mais viável para você. Se você anuncia todos os imóveis que você tem, em todas as regiões que você tem, vão vindo diversos clientes de vários lugares diferentes. Mas se você começa a anunciar somente naquela área, porque é mais viável a tua logística de mostrar ao cliente e até mesmo você tem uma feição melhor para aquele empreendimento e por aquela área em específico, com certeza, no final das contas, a conversão que você vai ter é maior. Então assim, eu não estou dizendo que é fácil, mas vale a pena. E se você conseguir fazer isso, você vai ver o quanto vai ser mais confortável vender, porque você vai se sentir mais seguro. Porque é impossível hoje o corretor saber de todos os empreendimentos ao pé da letra. Ele sabe, a gente tem que saber de todos os empreendimentos. Mas a gente não vai saber os detalhes, tintim por tintim, realmente aquela coisa que vai fazer com que o cliente feche com você e não o corretor. Então se você é um corretor que vende tudo, você acaba tendo uma conversão menor, porque aquele detalhezinho que só entende e só sabe o corretor que está focado, você não vai saber. E mais uma coisa para compartilhar aqui com você é o seguinte, quando a gente fala de Facebook, hoje a gente tem uma opção de público semelhante. Como é que funciona isso? Você tem o seu público, você já tem seus clientes, aqueles clientes que você já vendeu, os clientes que ligaram para você. E você consegue selecionar esse público em uma lista de e-mail, no caso um cliente que já comprou. E você consegue importar para o Facebook e criar um público semelhante. Hoje as principais dificuldades que a gente tem é encontrar o nosso público. E a opção que você tem quando você falar de Facebook é você pegar o teu avatar, entender o teu público e não só criar uma campanha com as tags semelhantes ou com as tags que você acredita que é do seu avatar, mas simplesmente importar esses e-mails e fazer com que o Facebook replique esse público. Então essa é uma nova estratégia que o Facebook não, a gente já usa isso há um tempo e é uma estratégia que você precisa ficar ligado dentro do marketing digital e é o que eu te aconselho a você prestar atenção e começar a entender um pouquinho sobre isso. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.